Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckficials. E neste vídeo eu vou fazer a tag anti-tibiar, que é uma tag que eu vi lá no canal do Livraria em Casa, uma tag internacional. Eu vou deixar os links do vídeo original e do vídeo do Paulo ali embaixo na descrição do vídeo. Essa basicamente é uma tag bem polêmica, assim, porque ela fala sobre coisas que a gente não quer ler, né? Literalmente uma anti-tibiar. Mas antes da gente começar, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, clicar no botão inscreva-se e ativar o sininho pra receber notificações sempre que eu postar vídeo novo. E também é muito importante pra que esse canal seja mais divulgado, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E também clique ali embaixo em gostei, isso me ajuda muito, muito, muito. Também tem meu projeto no Catarse, que é um projeto de apoio mensal, que você pode me apoiar financeiramente aqui pra eu continuar trazendo conteúdos pra vocês. E os apoiadores têm alguns conteúdos extras também bem legais, então vão lá dar uma olhadinha. O link tá ali embaixo na descrição. A primeira pergunta da tag já é bem polêmica, pra começar assim com os dois pés na porta, que é um livro que todo mundo ama, mas você não tem interesse em lê-lo. Gente, perdão, mas eu não tenho interesse em ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É um livro que eu acredito que eu não vai gostar, sabe? Que eu acho que não é o meu estilo de livro. Eu não acredito que o livro tenha problemas, assim, que tipo, ah, é um livro ruim, nada disso, sabe? É porque eu acho que não é o meu estilo de livro, não é o estilo de leitura que eu gosto. Eu realmente acho que eu não vou curtir. Por tudo que eu já vi de resenhas, por tudo que eu já vi de todo mundo falando, nada realmente me chamou atenção, a não ser o hype, sabe? Eu só fico meio assim que realmente o pessoal amou muito. Mas não tem nada que o pessoal comenta que eu tenho interesse em ler. Eu já até peguei alguns spoilers, assim, uns spoilers mais leves. Mesmo assim, eu não fiquei interessado. Pergunta 2. Um livro ou autor clássico que você não tem interesse em lê-lo? Eu escolhi o Aloysio de Azevedo, que é o autor do Curtiço, que foi um livro que eu odiei quando eu li ele no meu ensino médio. Gente, pensa num livro que eu odiei cada página. Eu não tenho mais interesse em ler nada desse autor clássico, infelizmente. A pergunta 3. É um autor qualquer aí que você não tem interesse em ler os livros. E eu escolhi a Sylvia Day, que tem uns livros, assim, que são hot, são livros que não me interessam muito. Então eu acho que eu realmente nunca vou ler nada dela. Não se diz nunca, assim, mas é que realmente eu acho que não faz o meu estilo, sabe? Pergunta número 4. Um autor problemático que você não pretende ler os seus livros. E eu escolhi o AJ Finn, que é o autor de A Mulher na Janela, que é um autor muito problemático. Ele parece ser muito doido, mentiroso, assim, muito... Nossa, ele inventa uma história muito louca aqui. Eu fiquei chocado, assim, vendo as coisas na internet, todas as coisas que saíram sobre ele. Eu fiquei, meu Deus, eu nunca quero ler nada desse homem, porque, nossa, capaz eu ficar meio doido e surtado junto. Pergunta número 5. Um autor que você já leu algum livro dele e que você acha que realmente esse autor não é pra você? Eu escolhi a Lani Taylor. Eu já li o Feita de Fumaça e Osso. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar ali em cima nos cards, falando sobre a minha decepção com Feita de Fumaça e Osso. E, recentemente, a minha mãe leu a duologia lá do Estranho Sonhador, e ela tava amando e tal, só que tiveram coisas que ela ficou assim, nossa, eu odiei isso daqui, eu tenho certeza que tu também não vai gostar. Ela falou pra mim que são coisas que eu realmente não curto em livros, e eu tô meio assim, e eu acho que realmente a Lani Taylor não é pra mim. Pergunta número 6. Um gênero que você não tem interesse, ou um gênero que você tentou curtir, mas não rolou? Eu escolhi o gênero Distopia. Eu já tentei um pouquinho começar Jogos Vorazes, eu tentei lendo lá a trilogia da Seleção, apesar de ter só, assim, uma pitada de distopia. E na série Stilhaçami também, que eu li o primeiro livro, essa parte da distopia, esse negócio, assim, realmente não me entra. Eu tenho aqui a trilogia Legend pra ler, e eu nunca toquei, eu realmente não curto, assim, esses governos autoritários, esse mundo cheio de opressão, essa coisa assim, já basta o nosso mundo normal, né? Então, é um tipo de livro, assim, é um gênero que eu acredito que eu não, assim, não é pra mim, sabe? Eu realmente não curto. Pergunta 7. Um livro que você comprou, mas que não pretende ler, e eu escolhi A Espada de Shanara, que tem essa lingueta aqui pra fora, acho muito engraçado isso aqui. E eu vi a série de Espada de Shanara, que é The Shanara Chronicles, eu gostei da série e tal, e realmente eu não tenho mais, assim, interesse em ler o livro. Eu tô olhando aqui até e a fonte do livro é bem grande, diagramação boa, interessante, mas eu não vou ler não. Eu realmente perdi o interesse, eu sei que tem mais livros também dessa série, não sei se é mais um ou se é mais vários, mas eu gostei do universo e tal, mas eu realmente não tenho mais interesse em ler o livro. Pergunta número 8. Uma série de livros que você não tem interesse em lê-la, ou uma série que você começou e não pretende terminar? Pra essa resposta, eu escolhi a série Desventuras em Série, que, se eu não me engano, são 13 livros. Eu não gostei do filme, quando eu vi o filme, eu acho que tem um filme, né, gente? Eu não tô ficando louco. E eu comecei a assistir a série também, e eu não gostei nada, eu não gosto do estilo, essa coisa meio de só tem tragédia, só acontece coisa errada, e me dá muita agonia assistindo, e eu acho que eu não vou gostar dos livros também. Então, realmente, é uma série que eu não tenho interesse em ler, não tenho interesse em começar. Nunca comprei os livros, nem promoções que tinha antigamente no Submarino, nem nada, realmente nunca comprei, nunca me interessei. Pergunta número 9. E última pergunta é um livro lançamento recente, que você não tem interesse em ler. E eu escolhi o livro É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, eu vi alguma coisa da Patrícia Lima falando sobre esse livro, e apesar dele ser uma ficção científica, eu gosto de ficção científica, só que as coisas que ela falou do livro, assim, eu não fiquei interessado, é uma pena, porque a capa é linda, maravilhosa, né, mas realmente não me interessou. Lembrando que, se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utilize meu link, que tá ali embaixo na descrição, você me ajuda muito, porque eu ganho uma pequena comissão, então você pode comprar alguma coisa pra você, não gastar nada a mais por isso, e ainda me ajudar aqui na manutenção do canal. Se você quiser me ajudar mais um pouco, aí você pode participar do meu projetinho do Catarse, ser um apoiador do Catarse, e ter benefícios bem legais. E lembro que vocês, mais uma vez, de se inscrever aqui no canal, clicar no botão vermelho ali embaixo, inscreva-se, e ativar o sininho pra receber as notificações. É muito, muito, muito importante que vocês curtam o vídeo, cliquem ali embaixo em gostei, isso vai ajudar muito com que esse vídeo seja divulgado aqui dentro da plataforma do YouTube. E se você puder, também compartilhar nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, enfim, compartilhar esse vídeo vai me ajudar muito pra que ele chegue pra mais pessoas. E pra gente terminar, comenta ali embaixo um livro que todo mundo fala muito bem, só que você realmente não tem interesse em colocar em nenhuma tibiar da sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu vejo vocês no próximo. Tchau!